Bom dia, nós noticiamos casos de violência contra a mulher aqui no programa. Sabrina Barbosa está agora em uma nova casa, que é a casa da mulher do bem, que está sendo lançada aqui em João Pessoa, no Alto do Mateus. Pois não, Sabrina, a inauguração aconteceu esse final de semana, não é isso? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno, e vocês aí de casa? Exatamente, é tão bom quando a gente encontra pessoas que têm todo o envolvimento a respeito, não só dessa questão das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, como também todo o retrato familiar. Pois bem, essa é a história da Associação Mulheres do Bem, aqui no Alto do Mateus, e agora com sede nova, com toda uma estrutura para toda a comunidade, inclusive para o pessoal aqui que mora vizinho ao Alto do Mateus e outros bairros poderem serem assistidos aqui pela programação da Associação. Por isso, a gente veio até aqui conhecer um pouco do local e vamos conversar com a Taciana Farias, que é a presidente da Associação Taciana. Que boa ideia vocês tiveram ao longo dos dois últimos anos, mas agora tem uma sede própria da associação, que vai ainda fortalecer mais esse vínculo entre comunidade e, claro, todos os direitos das mulheres e das famílias. Como é que tem toda a pretensão da associação? Bom dia. Bom dia, bom dia Bruno, bom dia a todos que estão nos assistindo agora. Como você falou, há dois anos a gente vinha com esse trabalho aqui na sociedade, na comunidade, e a nossa maior dificuldade era justamente encontrar um ponto fixo. E, graças a Deus, encontramos para poder ofertar mais serviços para a comunidade. Aqui iremos acolher as famílias em vulnerabilidade social. Aqui teremos vários serviços, como psicólogo, como nutricionista, como massoterapeuta, assistente social, disposição jurídico, entre outros serviços. Também teremos aqui atividades, como aula de dança, também teremos aqui nak muay thai, hip hop, vários serviços, oficinas inclusive, e tudo isso, gente, gratuitamente, tá? Então, quero convidar vocês a aproveitar, tá? Para convidar toda a população aqui do Alto do Mateus, bairros vizinhos, que dia 8 de abril teremos o nosso cadastramento. Essa semana agora estamos trabalhando internamente, mas dia 8 de abril, que é num sábado, a partir das 2 horas até as 5 da tarde, iremos estar aqui atendendo a população. Os documentos, eles serão divulgados nas redes sociais da nossa associação, que é arroba amb underline alto. Lá vai ter o nosso card que vai dizer os documentos necessários para que as famílias possam trazer para se cadastrar. Agora, Tassiana, a gente sabe que ao longo desses anos que vocês estão em atuação, vocês conhecem bem a realidade das famílias aqui. Quais são os maiores problemas que têm que ser resolvidos e que de imediato a associação pode estar contribuindo com relação a isso? Eu digo no geral do quadro das famílias. Primeiramente é o acolhimento. A gente tem aqui o nosso bairro, a gente tem várias comunidades, temos aqui quatro comunidades no Alto do Mateus, muito carentes, por sinal, que precisam de atenção. Convido aqui os comerciantes, quem desejar, moradores, que desejarem ajudar a nossa associação com alimentos, que aqui todos os dias chega uma pessoa necessitando de um alimento. Você não tem noção, parte o meu coração de poder, infelizmente, ver a realidade do bairro, das pessoas que precisam. Então, se você puder ajudar, ajuda a nossa associação. Temos o nosso PIX, que é 44, 270, 715, mil ao contrário, 30. Se você puder ajudar, vem fazer parte da nossa associação. E voluntários também. Precisamos de voluntários, viu, gente? Aqui a gente precisa muito. Então, se você deseja ser um voluntário e algum serviço, vem pra cá que acolhemos vocês. Tá aí, obrigada, viu, Tassiana? Eu vou pedir aqui ao Câmara pra vir comigo, só pra gente mostrar um pouquinho, né? As portas vão ser abertas pra toda a comunidade. Tá aqui, olha, a associação com a sede nova. Você tá vendo aí toda a estrutura. Tem o ambiente da secretaria, que é pro acolhimento das famílias, quando estão vindo. Aqui tem toda a parte assistencial, com salas divididas. Porque a gente também, junto com a associação, a comunidade pode trazer o seu problema pra cá. Seja problema, falta de emprego, elas podem também te dar uma ajuda, um norte sobre isso. Tá passando por uma situação de falta de assistência alimentar. Também a associação pode estar dando uma contribuição com relação a isso. Tem muitas pessoas que podem estar colaborando. Você que faz parte da comunidade aqui do Alto do Mateus, na comunidade vizinha. Você que é comerciante, você que é alguém que é um profissional aí da área de fisioterapia, da área voltada ao jurídico também, quer dar uma assistência a essas mulheres. Podem vir pra cá também, que a associação tá de portas abertas pra ajudar a todo mundo, né? Isso tá certo. Aqui acolhemos, né, da criança ao idoso, todos os gêneros. Então vem pra cá, vem fazer parte, porque aqui estamos aqui de braços abertos pra acolher todos vocês. E atender da melhor forma possível. Tá aí, obrigada, Tassiana, mais uma vez, viu? Então, Bruno, com essa boa notícia, eu retorno aí pra você pra que possa ser feito mais uma vez esse chamamento. Porque quanto mais pessoas se unirem de forma voluntária pra ajudar outras, a gente vai ter uma sociedade mais organizada e, claro, um amor pra distribuir pra todo mundo. Que isso é o mais importante. É com você, Bruno. Direta aos estúdios. Obrigado, Sabrina. Olha, atendendo aos pedidos das entidades... Obrigado, Sabrina.